E aí, galera, galera, acompanha aí, galera, acompanha aí, galera E aí, galera, você tá tendo aí, ó, pra você ficar lá atrás quietinho A tese funcionou, galera, dá uma recuada, dá uma recuada Olha aí, amarela uma coisa linda E joga mais na bela aqui, ó Dá pra ver, hein, ó